Olá, pessoas queridas! Estamos aqui com o Alto Astral com Dinha Lopes. Vamos falar de uma coisa que acho que está faltando um pouquinho no mundo, nos tempos de hoje. Fraternidade. Falamos tanto de amor, mas esquecemos às vezes que precisamos ter fraternidade com os irmãos de todos os credos, não importa o qual. Com aqueles que pertencem às mais diferentes raças. Temos que ter fraternidade com os de todos os níveis de cultura, todos os nossos irmãos. Com aqueles irmãos mais distantes e os mais próximos de nós. Não só aqueles que estão próximos, mas aqueles que estão distantes também, não é? Nós temos que ter fraternidade com os que residem conosco, debaixo do mesmo teto. Às vezes é tão difícil a fraternidade com a família. Sabe por quê? Porque nós sabemos que eles não vão embora, né? Na maioria das vezes, a família fica ali aceitando o que a gente faz. Então, a nossa fraternidade com os familiares é muito importante. A fraternidade, gente, não conhece fronteiras e nem idiomas. A fraternidade é dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. É lá que ela reside. É de lá que nós temos que transmitir ela para todos. Como é possível que respiremos o mesmo ar e vivamos tão separados assim dos nossos irmãos? Nós chamamos a todos de irmãos, mas na hora da fraternidade, muitas vezes nós esquecemos desse detalhe, desse importante detalhe. Não é um simples detalhe. Somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Portanto, somos irmãos, sim. Mas nós não podemos só chamar de irmãos a hora que nos convém, a hora que é bom para nós. Nós temos que chamar de irmãos, sim, a todos. Chamar e conviver como irmãos. Que, infelizmente, não é isso que está acontecendo atualmente, né? Muitas vezes nós vemos tanta coisa assim, acontecer coisas tristes entre aqueles que se chamam de irmãos. Até do mesmo credo, aqueles que falam o mesmo idioma, aqueles da mesma raça. Quantas vezes estão brigando por coisas tão tolas. Então, vamos viver com muita fraternidade, porque isso é alto astral. Até amanhã!